Olha o seu Vidalino! São todos os nomes da vida com os soberanos São todos os invagados, Leandro e o mar em Rio Pontas arenas, vale a dor quando é o céu A poção da terra é a cor, Por mais que será na peio Pontas arenas, vale a dor quando é o que é sal A poção da terra é a cor, Por mais que será na peio Quando acabamos, são os gritos da banqueira E na luta de campanha, Que se vai na vida inteira Quando acabamos, são os gritos da banqueira E na luta de campanha, Que se vai na vida inteira Que se vai na vida inteira Vai rocando a polera São Paulo Rico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora um pedacinho da cordeira lá pro Paraguai. Vamos lá. 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 Música 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 Música